Olá, alunos do quinto ano, tudo bem? Espero que vocês estejam aí na sua casa, se cuidando bastante, né? Porque nós ainda não podemos achar que tudo já passou. Vai passar, mas ainda não passou. Vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Nós vamos dar continuidade hoje à unidade 11, que ainda é sobre o alfabeto do medo. Então, vocês vão fazer a leitura individual das páginas 53, 54 e 56. Eu vou fazer a explicação das 53 e 59. Aí nós teremos estudar a língua 1, que é nas 54 e 55. Estudar a língua 2, das 55 até a 57. Ortografar, das 58 e 59. E, por último, as tarefas que vocês realizarão aí na sua casa. Então, vamos lá. Estudar a língua 1. Primeira atividade hoje do estudar a língua é sobre interjeição. Interjeição. Talvez seja uma palavra que também, para vocês, né? Apareça complicada, apareça difícil, mas vocês já estudaram interjeição e a gente vai relembrar aqui. Na última estrofe do poema ABC do medo, lemos... A não é grito de medo, é de gargalhada. A palavra A, no primeiro verso, é utilizada para exprimir alívio, alívio, pois é um grito de gargalhada. Ela faz parte da classe das interjeições. Então, quando fala aqui, olha só no primeiro verso, ó. A não é grito. Toda vez que nós temos esse A, nós temos que ler de uma maneira mais... É enfatizar essa palavra. A. Isso é uma interjeição, que é o que nós vamos estudar nessas páginas aqui da apostila. As interjeições expressam de maneira breve, maneira breve é uma maneira rápida, curta, né? Emoções fortes que aparecem de repente. Geralmente, são acompanhadas de ponto de exclamação. Nesse caso aqui, não veio ponto de exclamação, mas é muito comum que depois da interjeição venha ponto de exclamação. Pode ser um, pode ser mais de um. Depende do que o autor quer enfatizar nesse momento do texto. Então, olha lá, ó. O A, né? É a interjeição nesse verso. Veja alguns exemplos de interjeição e o sentimento que ela pode expressar de acordo com o contexto. Quando falamos o contexto, é de acordo com o sentido que o texto tem. Se ele está expressando medo, pavor, alegria. Dependendo do momento do texto, ele vai expressar um tipo de sentimento aí. Então, vamos ler juntos aqui. Ó, algumas interjeições. Existem só essas? Claro que não. Aqui o nosso material trouxe algumas que são bastante utilizadas, mas tem várias outras. Então, vamos ler juntos, ó. Ui, pode ser susto, medo, dor. Ai, pode ser dor, que é o mais comum, mas pode também ser uma surpresa. Droga, irritação, decepção. Puxa, alegria, decepção, alívio. Ah, decepção, espanto. Ou alegria, bem-estar, satisfação. Oba, alegria, satisfação, felicidade, né? Ei, é um chamamento e também pode ser uma estranheza. Quando você estranha algo, fica em dúvida, você fala, ei. Como você viu, uma interjeição pode ter mais de um sentido. Na linguagem oral, ele pode ser revelado pela entonação, que é a maneira como o leitor faz a leitura, e pela expressão facial. Na escrita, pelo uso de recursos como sinais de pontuação, negrito, letras maiúsculas, etc. E pelo contexto, por exemplo. Então, aqui vamos ler alguns exemplos aí de uso dessas interjeições. Nessa primeira frase, vai estar demonstrando decepção. Então, eu vou ler. Puxa, pensei que você fosse meu amigo. Então, a pessoa ficou decepcionada. Na segunda frase, já é um alívio. Olha, é a mesma interjeição, mas ela vai expressar alívio. Puxa, acabei minha prova. Próximo, vai estar mostrando decepção também, mas agora a interjeição é o A. A, quebrei novamente a ponta do meu lápis. E a próxima também usando o A, mas é satisfação. Satisfação é alegria, ficou contente. Ah, essa música é maravilhosa. Então, olha só, aqui tem dois exemplos do puxa, mais um é decepção e o outro é alívio. E dois exemplos do A. Um é decepção e o outro é satisfação. Então, depende muito do contexto para você usar aí a interjeição correta. Primeira atividade. Suponha que você esteja em uma das situações expostas a seguir. Crie uma frase sobre cada uma, empregando uma interjeição. Aqui nós trouxemos para vocês respostas possíveis. Você pode fazer como a nossa, a sugestão, mas você pode também criar a sua. Então, vamos supor que você espetou o dedo com uma agulha. Então, pensa bem, quando você leva uma espetada no dedo aí, o que você fala na hora? Primeira coisa que vem na sua cabeça, é uma coisa automática. Olha só. Ui, que dor! Também poderia ser no lugar do ui, uma mais comum, que também nós usamos bastante, o ai. Poderia ser ai, que dor! Então, aqui nós temos o ui, mas também poderia ser o ai. Então, você pode criar a sua própria frase, se quiser. Outra questão. Você chega atrasado ao cinema. Bom, se você chegou atrasado ao cinema, você vai perder o quê? Você vai perder uma parte do filme, com certeza. O que você pode dizer? Olha só. Droga. Perdi o início do filme. Então, nesse caso, a palavra droga aqui é uma interjeição. Significa que você está insatisfeito por ter chegado atrasado ao cinema. Próxima situação, você encontra um rato no corredor. Ninguém gosta de encontrar um rato no corredor em lugar nenhum. Então, o que você fala quando encontra um rato? Ai, que horror! Um rato! Então, essas três que nós trouxemos, como está escrito aqui, são respostas possíveis, mas você pode criar a sua própria resposta. Dois, leia a tira. Essa tira é do Garfield, né? Eu gosto muito desse gato. E o dono dele é o John. Então, o John está lá e ele fala assim, ele está todo emocionado. Ah, a natureza. Ei, espera um minuto. O que eles estão fazendo na minha sala? Então, vamos entender primeiro a tirinha, com bastante atenção aí, para depois a gente começar a responder as questões. Então, olha só a primeira fala do John. Então, a natureza, ele está emocionado, ele está encantado. Aí, em seguida, ele fala, ei, espere um minuto. Então, ele percebeu que alguma coisa não está correta aí, está estranha. O que eles estão fazendo na minha sala? Então, depois que leu bastante, com bastante atenção, nós podemos responder as questões. Olha a letra A. A interjeição A, que ele usou aqui no primeiro quadrinho, A, a natureza, indica que sentimento de John, no primeiro quadrinho. Então, o que ele estava sentindo quando ele falou, ah, a natureza? Uma resposta possível é, indica que ele estava feliz por apreciar a natureza e os animais. Então, isso fica claro, tanto pela fala do John aqui, como pela sua expressão facial. A gente percebe que ele estava feliz com a natureza. Próximo, B. No segundo, no segundo quadrinho, né? O que a interjeição ei expressa? Quando ele fala, ei, espere aí, né? E justifique o seu uso nesse quadrinho. Então, ele estava apreciando a natureza, ele estava todo contente, mas, de repente, ele fala, ei, espera um pouco. Então, o que expressa? Acabei de falar nas páginas lá atrás. Então, expressa o quê? Espanto, admiração. Ele estava apreciando a natureza, mas, de repente, ele percebeu que alguma coisa não estava correta. Então, ele espantou, ele admirou. Então, ele falou, ei, espere um minuto. E o que é esse uso no quadrinho? Como eu vou justificar esse uso do ei? Olha só. No quadrinho, ela indica que John se surpreende. Ele se surpreendeu, por isso, o espanto, né? Ao perceber que havia algo estranho na natureza que ele estava apreciando ali. Então, ele percebeu que estava estranho. Foi onde ele usou o ei. E onde estavam John e os animais? Essa resposta aqui é muito fácil. Se você voltar lá nos quadrinhos, você vai perceber. Lá no último quadrinho, ele fala, o que esses animais estão fazendo na minha sala? E a pergunta é, onde eles estavam? Eles estavam na sala da casa do John. E letra D. Que fato produz o humor nessa tira? Normalmente, as tirinhas, elas são escritas para trazer humor. Às vezes, traz alguma crítica também. Mas, nesse caso, é uma tirinha de humor. E nessa, o que produz o humor? A gente acabou de ver que o John estava lá na sala, apreciando a natureza. Só depois, ele se deu conta que toda aquela natureza estava dentro da sala dele. E aí, a pergunta é, o que produz o humor nessa tira? Olha, o fato de, no primeiro quadrinho, John pensar que contemplava os animais na natureza, quando, na verdade, eles estavam dentro da sua sala, onde puderam entrar porque Garfield havia quebrado uma janela. Porque aí o Garfield respondeu, ah, eu quebrei uma janela. Então, nesse momento, quando ele fala que quebrou a janela, fica claro que é pela janela quebrada que esses animais entraram na sala do John. Três. Indique os sentidos das interjeições nas frases. Lembra que nós vimos lá atrás? Então, nós vamos ver algumas, nem todas estão lá naquela lista que o nosso material trouxe. Mas vocês vão conhecendo aos poucos aí. Como eu disse, lá não estão todas as interjeições. Estão algumas. Existem várias outras que vocês vão conhecendo aí, aos poucos. Então, vamos ver a primeira frase, ó. Ah, ri. Perdi minha carteira de novo. Então, qual foi o sentido aqui dessa interjeição? Ó, irritação por ter perdido a carteira novamente. Letra B. Ah, ri. Até que, enfim, terminei esse trabalho. Percebam, ó, é a mesma interjeição. Mas na primeira, foi uma irritação da pessoa. Na segunda, olha como ele falou. Ah, ri. Até que, enfim, terminei esse trabalho. Então, nesse caso, a pessoa está o quê? Aliviada. Então, o que expressou foi alívio. Letra C. Caramba, que boa notícia. Então, olha a interjeição. E o que ela está demonstrando? Ó, satisfação. A pessoa ficou contente. Recebeu uma boa notícia. Letra D. Caramba, você se esqueceu de pagar o lanche? Olha, é a mesma interjeição de cima. Mas o tom que eu li, a forma como ela está se expressando aí no contexto é diferente. Caramba, você se esqueceu de pagar o lanche? Olha só. Admiração e indignação. Indignação, assim, não estou acreditando nisso. Letra E. Ó, que boa notícia. Alegria, felicidade. E a próxima. Ó, que cena terrível. Já é completamente diferente. Então, nesse caso, ó, espanto. A pessoa ficou assustada com o que viu. Então, percebam, ó, que está sempre de dois em dois a mesma interjeição, mas cada uma está expressando um sentimento diferente. Por isso foi falado lá no início, que depende do contexto, da história, do texto que a gente está lendo, ou da situação. Estudar a língua 2. Agora nós vamos estudar o verbo e o termo com que ele concorda. É o que a gente chama de concordância verbal. Nós, né, estamos sempre corrigindo vocês quando falam alguma frase errada. Às vezes vocês começam a frase no plural e terminam no singular, faz aquela confusão. Então, esse estudar a língua serve justamente para isso, para você ir percebendo que as palavras têm que concordar uma com a outra, né? Então, nós vamos ver isso aqui, ó. Observe os versos do poema ABC do medo, que é o que a gente está estudando nessa unidade. Lençóis brancos no varal, balançam, balançam, olha só. Se em vez, número 1, né? Se em vez de lençóis brancos, o autor tivesse escrito lençol branco, como deveria ser escrito o verbo balançar? Porque olha só, vamos ler de novo aqui. Lençóis brancos no varal, balançam, balançam. Olha, lençóis brancos, está no plural. Balançam, balançam, também está no plural. Agora, a proposta da questão 1 é, se ele tivesse escrito lençol branco, então como ficaria, né? Teria lençol branco, está no singular. Então, como deveria ser o verbo balançam, balançam? Como ficaria? Ó, então, a parte que vai modificar é essa, lençóis brancos, né? E vamos substituir aí os verbos para concordar aqui, né? Com os lençóis brancos. Então, olha só como vai ficar. Lençol branco no varal, balança, balança. Ó, lençol branco no singular, balança, balança, também no singular. É a concordância. Número 2. Que pronome pessoal poderia substituir lençóis brancos? Nós já estudamos em outras aulas os pronomes, né? Então, ó, lençóis brancos. Eu poderia tirar aqui essa parte dos lençóis brancos e colocar um pronome. Qual é o pronome que daria certo aí, sem mudar o sentido aqui dessa estrofe, né? Do poema. Ó, pronome eles. Então, ficaria assim, ó. Eles no varal, balançam, balançam. Então, substituiu lençóis brancos por pronome eles. 3. Escreva o verbo balançar mudando sua terminação de acordo com os pronomes destacados. Quando eu mudo o pronome, eu tenho que mudar a forma com que eu escrevo, com que eu falo os verbos. Eu não posso falar da mesma maneira, né? Porque eles têm essa modificação, elas têm essa adequação. É o que a gente chama de conjugar o verbo. Então, olha só, o verbo em todos vai ser o verbo balançar. Então, quando eu falo eu, olha, balanço a cabeça. Quando eu falo ele, eu não posso falar ele balanço a cabeça, não tem concordância. Então, vai ficar ele balança a cabeça. Nós balançamos a cabeça, ó. Nós é um pronome pessoal que está no plural. Então, o balançamos, que é o verbo, também tem que estar no plural. E eles, que também é no plural, balançam. Então, todos esses que nós colocamos aqui com as adequações necessárias, né? Eles são o que nós chamamos de concordância. Quatro, leia o texto a seguir. Obscuros camerus, o monstro da escuridão. Obscuro se manifesta quando você apaga a luz. Gira, rodopia e esvoaça pela escuridão. Tudo no quarto se torna assustador, apavorante. Mas é só você acender a luz que ele sai correndo e se esconde. E tudo volta ao normal. Obscuros camerus é um daqueles velhos monstros que não fazem mal a ninguém. Você até pode adotá-lo. Ele nunca vai parar de fazer a ronda noturna. Mas, quando você estiver acostumado com ele, é só dizer, boa noite, obscuros. Virar para o lado e dormir. E aqui tem ele, né? Como se ele estivesse observando alguém. É bem divertido também. Primeira questão. Nesse texto, o nome do monstro, Obscuros camerus, é uma brincadeira com a expressão câmera obscura, que significa quarto escuro. Como esse monstro age? Se você voltar lá no texto, fizer a leitura, você vai perceber que ele age quando? O próprio nome, quando fala câmera escura, Obscuros camerus, vem de câmera obscura, que é quarto escuro. Então, como que ele age, esse monstro? O que foi dito lá? Só voltar no texto que você vai achar a resposta prontinha. Olha só. Ele aparece no quarto à noite, quando se apaga a luz, causando medo em quem está lá. Normalmente, quando apaga a luz, nós ficamos naquela escuridão, surge um certo medo. É bem comum isso, né? Letra B. Que semelhança, quando eu falo semelhança, é algo parecido. Existe entre esse texto, do Obscuros camerus, e o poema ABC do medo, que nós lemos na última aula, né? Então, os dois têm uma semelhança. Qual é essa semelhança? Pensa aí que você vai ver que é muito fácil. Olha só. Ambos têm como assunto o medo. Lembrando que a palavra ambos, nesse caso, quer dizer os dois. Então, é como se eu falasse, os dois têm como assunto o medo. Tanto o ABC do medo, falou sobre o medo, como esse daqui do Obscuros camerus, também está falando do medo de escuro. E a última, a letra C. Reescreva o texto, substituindo os termos destacados, de acordo com estas indicações. Então, olha só. Todo lugar que tiver Obscuros, que no caso é Obscuros camerus, você vai trocar por os Monstros Obscuros camerus. Aqui, quando eu falo Obscuros camerus, eu estou falando de um monstro só. No caso, nós vamos substituir por os Monstros Obscuros camerus. Aí já passamos para o plural. Onde tem você, nós vamos substituir por vocês. Também estamos passando para o plural. Nós já trouxemos aqui para vocês a sugestão. Vamos ler juntos como vai ficar? Para ver se teve concordância. Os Monstros Obscuros camerus se manifestam quando vocês apagam a luz, giram, rodopiam e se esvoaçam pela escuridão. Tudo no quarto se torna assustador, apavorante. Mas é só vocês acenderem a luz que eles saem correndo e se escondem. E tudo volta ao normal. Os Monstros Obscuros camerus são uns daqueles velhos monstros que não fazem mal a ninguém. Vocês até podem adotá-los. Eles nunca vão parar de fazer a ronda noturna. Mas, quando vocês estiverem acostumados com eles, é só dizerem, Boa noite, Monstros Obscuros camerus. Virarem para o lado e dormirem. Então, olha só, todas as palavras ou expressões que estão de vermelho aqui são as modificações que nós fizemos aí do singular para o plural. Cinco. Leia o texto. Com a gaiola forrada por jornais, o passarinho era o mais informado da casa. E para você entender melhor, olha só, aqui embaixo, além do texto da linguagem verbal, que é a parte escrita, a linguagem não verbal, que no caso aqui é essa imagem, olha o que ele está fazendo. O passarinho está lendo o jornal. E, normalmente, não é para isso que se coloca o jornal na gaiola do passarinho. Normalmente, se forra a gaiola com o jornal para que depois possa limpar de maneira mais fácil. Mas, nesse caso, o passarinho está lendo o jornal. E aí, vamos responder sobre isso. Letra A. O autor cria um texto engraçado. O que produz esse humor? Eu acabei de explicar para vocês, né? A pergunta é, o que produz esse humor? Eu acabei de falar para vocês observarem lá a imagem do passarinho lendo o jornal. Então, na verdade, o passarinho se tornou bastante informado. Por quê? Porque ele estava lendo o jornal. Então, olha uma resposta possível. O humor é produzido pela ideia de que os jornais usados para forrar a gaiola, que é o normal forrar a gaiola do passarinho, pudessem ser lidos por ele, tornando um pássaro informado. Então, na verdade, ao invés de só ficar lá em cima do jornal, esse pássaro estava lendo e se tornou um pássaro muito bem informado. Lá até falou que ele era o mais bem informado da casa. Então, quer dizer que ele era o que mais lia na casa. Essa é a parte do humor. Reescreva esse texto, é um texto curto, então não é difícil de reescrevê-lo. Passando o termo o passarinho para o plural. É bem parecido com o que a gente acabou de fazer, né? E não se esquecendo da concordância, que é o que a gente mais está falando aqui hoje, né? No Estudar a Língua. Então, vamos ver como pode ficar? Olha só. Com a gaiola forrada por jornais, os passarinhos eram os mais informados da casa. Então, olha só. Jornal foi para jornais, passarinho, passarinhos. O E que tinha lá, ficou no plural, eram os mais informados da casa. Passamos tudo para o plural usando a concordância, que é tão importante. Ortografar. Toda unidade do nosso material chega numa parte que ele traz um ortografar. O de hoje, vamos ver qual que é. No poema ABC do Medo, que nós lemos na aula passada, e você pode ler de novo, quantas vezes você achar que necessita. A estrofe relativa à letra X, quando ele chega lá na letra X do poema, inicia desta maneira. Vamos ver aqui. X de som de X. X. Assinale a palavra na qual o X tem o som indicado com esse verso. Nós já estudamos que o X tem vários sons. Ele tem o som de Z, ele tem o som de S, ele tem o som de XI. Mas aqui eu quero o X, que tem o som de X. Então, vamos ler as palavras para a gente descobrir qual é a palavra aqui, que o X tem o som de X? X, ó, fixo, lixo, exato, excelente, próximo. Só tem uma dessas cinco palavras que o X tem o som de X. Qual delas? Você vai assinar lá. Número 2. Observe a lista de palavras. Então, nós temos a lista A e a lista B. Na lista A, todas começam com a letra X. Na lista B, todas têm o X, só que no meio da palavra. E aí vem a pergunta. A letra X pode estar no início, como eu falei, ou no meio da palavra. Nas palavras da lista B, que regra pode ser inferida sobre o uso dessa letra? Quando eu falo que regra pode ser inferida, nós vamos ter que deduzir, nós vamos ter que pensar pela lista de palavras que nós temos aqui, que dá para a gente fazer aí uma inferência e descobrir qual é essa regra. Olha só, vou ler as palavras da lista B. Enxofre, enxergar, enxada, enxugar, enxoval e enxame. Olha o que elas têm em comum. Todas começaram com em e o X veio em seguir. Normalmente, o aluno, quando vai escrever palavras com X, quando tem o som de X, X, X e X, Xochu, é muito comum o aluno confundir o X com o CH, porque o som é o mesmo, o som é parecido. E aí a gente pode escrever uma regra, então, quando a palavra começa com en, como todas essas aqui. Olha uma possível resposta aí. Em palavras iniciadas por en, como essas aqui, geralmente se usa X quando este tem o som de CH. Então, enxofre, o xô tem o som do xô com CH também, mas é com X. E para você saber é só lembrar disso. Quando começa com em, em seguida vai vir o x e não o CH. Três. Agora observe como se escrevem as palavras em cada item. Então vamos ler esse grupo de palavras de cada item. Tem, ó, fixo, fixar, fixamente, fixidez. Letra B, caixa, caixote, encaixar, caixão e encaixotar. Letra C, exato, exatidão, exatamente, exatificar, que quer dizer tornar exato. Excelente, excelência, excelentíssimo. E a letra E, próximo, aproximar, proximamente e proximidade. Percebam que cada um desses grupos de palavras, eles têm algo em comum. Então vamos ver o que está perguntando. Ó, responda. Número 1. O que o grupo de palavras de cada item tem em comum? Então vamos voltar lá para vocês verem. Olha só. Na letra A, fixo, fixar, fixamente, fixidez. Prestando bem atenção, todas essas palavras vêm do verbo fixar. Eles têm o mesmo, a mesma família de palavras. Na letra B, caixa, caixote, encaixar, caixão e encaixotar. Todas essas vêm da palavra caixa. Então o que a gente fala quando as palavras são todas aí do mesmo grupo? Está perguntando aqui, grupo de palavras cada item tem em comum. O que esses grupos de palavras têm em comum? Vamos ver uma possível resposta? Ó, cada item reúne palavras que pertencem à mesma família de palavras. Então a gente chama de família de palavras. Todas que eu tirei de caixa, encaixotar, caixote, pertencem da família da caixa. E assim cada grupinho lá pertence à mesma família de palavras. Dois, o que é possível concluir sobre a sua grafia? Quando eu falo grafia, é a escrita. Então, por exemplo, se caixa é escrito com X, caixote, encaixotar, caixinha, não é da mesma família de palavras? Então se caixa é com X, as outras palavras da mesma família da caixa também vão ser escritas com X. Então a pergunta é essa, o que pode concluir sobre a grafia dessas palavras quando pertencem à mesma família? Então olha a possível resposta. As palavras da mesma família geralmente são escritas de modo semelhante, como eu dei o exemplo da palavra caixa. Caixa é com X, então todas da família da caixa também serão escritas com X. Chegamos na tarefa, hora da tarefa. Leia a tira. Uai, uma múmia. Aí ó, tchum, olha o que ele fez, né? Enfiou a cabeça lá embaixo da terra. E aí olha o que ele observou. Então prestem bastante atenção, essa tirinha, ela necessita muito da linguagem não verbal, que é você prestar atenção nas imagens, que é o que a gente chama de linguagem não verbal. Bom, a primeira pergunta é, que interjeição é usada no primeiro quadrinho? Olha aqui o primeiro quadrinho, qual é a interjeição? E o que ela indica nessa tira? O que essa interjeição que tem aqui está indicando? Opa, perdão, passei sem querer. E como você entendeu essa tira? Então aqui você vai responder no seu caderno, porque nós não temos espaço aqui. Primeiro você vai colocar qual é a interjeição e o que ela indica. E na letra B, o que você entendeu? Olha bastante, como eu disse aí, a linguagem não verbal, que são as imagens, a expressão dos personagens, para você explicar o que você entendeu dessa tira. Quatro, reescreva os versos destacados passando a palavra ventos para o singular. Então ventos vai virar vento. Olha lá, então nós vamos tirar ventos voam e vai ficar vento voa. E aí você termina de escrever aí no seu caderno. Número cinco, reescreva o terceiro verso da estrofa a seguir, substituindo o termo agente pelo pronome nós. E aí nós vamos ter que fazer a concordância também. Então aqui está a estrofe, você vai tirar o agente, que é o terceiro verso, esse aqui. O que a gente inventa, você vai trocar pelo pronome nós. Reescreva aí, lembrando da concordância. Chegamos ao final da nossa videoaula, a unidade 11, que ainda faz parte do estudo do alfabeto do medo. Faça novamente a leitura individual aí das 53, 54 e 56. Assista o vídeo novamente se for necessário. Se não, dá para você continuar fazendo aí as atividades. Fizemos o Estudar a Língua 1, 2. Estudamos hoje Interjeição. Estudamos os pronomes... Perdão. A concordância verbal e não... Entra pronomes também aí, né? E as tarefas que não estão difíceis. Então a gente gosta muito de receber as suas fotos da sua atividade, receber mensagens de vocês. Sei que vocês estão se dedicando bastante. E vamos continuar, pessoal. Estamos aí na reta final do terceiro bimestre. Vamos continuar estudando bastante aí para sairmos todos aí vitoriosos esse ano. Obrigada e até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.